O Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá do mundo e Santa Catarina possui fama por produzir a melhor fruta do país. Para preservar a sanidade dos pomares e evitar o endurecimento do fruto, o governo assinou a portaria que estabelece o vazio sanitário. Saiba mais sobre essa medida para a cadeia produtiva que é tão importante no Estado. Santa Catarina ocupa lugar de destaque em produtividade e qualidade do maracujá produzido no Brasil. É o terceiro maior produtor, ficando atrás apenas da Bahia e do Ceará. Numa área de 2.300 hectares, em torno de mil famílias se dedicam à atividade e colhem, a cada safra, 50 mil toneladas de frutos. Bonitos, grandes e com bastante polpa. Por isso, o maracujá azedo produzido no Estado é considerado o melhor do país e baliza os preços no mercado nacional. Mas, apesar dos bons resultados, os produtores estão apreensivos por causa da virose e do endurecimento do fruto. Olha só a diferença desses dois maracujás. Esse pequeno, com casca deformada e endurecida, apresenta os sintomas da doença, disseminada pelo pulgão, um pequeno inseto comum nas lavouras do Brasil. O fruto fica endurecido, a casca, ela lignifica, ela fica como se fosse uma lenha mesmo e reduz drasticamente o conteúdo de polpa desse fruto. Então, ele fica, até para a indústria ele não serve. É uma fruta que tem que ser descartada e não tem comercialização para ela. Assim que focos da doença foram encontrados nos pomares catarinenses, empresas públicas e privadas que atuam no setor agrícola se integraram para uma ação rápida e eficiente. Os produtores passaram a conviver com a doença sem perda de qualidade dos frutos. Para isso, foi necessária a adoção de várias tecnologias. A prevenção é o melhor caminho para combater a virose. Então, as principais medidas de convivência com a virose do endurecimento dos frutos, elas partem da produção de mudas em ambiente protegido, um ambiente controlado, com tela anti-afídeo, com cobertura plástica e com uma anticâmara adequada. E essa muda dentro desse ambiente pode ser produzida de forma, uma muda avançada, uma muda grande, que dá uma resposta maior a campo, ela produz de forma mais precoce e, ao mesmo tempo, diminui o número ou a quantidade de tecidos que são suscetíveis à infecção pelo vírus. As folhas mais velhas são mais duras e não permitem a entrada do vírus. Depois disso, a gente tem outras regras de convivência com o pomar já em andamento, que seria a eliminação das plantas com sintoma da virose até o florescimento, que a gente chama de roguin, que é essa retirada mesmo. Tem que plantar umas a mais, plantar mais denso o pomar e arrancar aquelas primeiras que aparecem sintoma para que a gente consiga frear a epidemia dentro do pomar. Outras práticas, como plantio direto, adubação equilibrada e tendo, assim, totalmente uma visão para que não tenhamos deficiências dentro do pomar, que isso enfraquece a planta. E, por fim, quando terminar a safra, no dia 30 de junho, a gente deve estar com o pomar erradicado e manter essa área sem nenhuma planta viva de maracujá durante 30 dias até o dia 31 de julho para que a gente consiga fazer esse vazio sanitário que hoje a portaria nos recomenda e manda que o produtor faça. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a assinar uma portaria que estabelece o vazio sanitário para a cultura do maracujazeiro. A portaria, na verdade, é um marco que estabelece aqui para a região uma grande conquista. Ela prevê, então, o vazio sanitário é uma medida sanitária que se usa para fazer contenção de uma determinada praga como, no caso aqui, a virose do maracujazeiro. É um período de 30 dias onde não pode haver o cultivo ou a permanência de plantas vivas no campo. Isso é muito importante para todas as práticas que virão posteriormente para mitigar o ataque da virose na lavoura do maracujá. Essa medida legislativa que é a portaria que ela advém de algo maior que foi a criação da política de sanidade vegetal aqui no estado que até ano passado o estado não tinha e que se conseguiu a construção dessa política de defesa sanitária envolvendo os diversos setores e o setor do maracujá foi um. Ela foi construída como? Foi construída com base na expertise técnica dos pesquisadores da IPAGRE dos engenheiros agrônicos-sanitaristas que atuam na área de sanidade da CIDASC mas também com a mão do setor. Então é uma norma que ela é construída a várias mãos e ela só vem trazer benefícios para o setor. A assinatura da portaria do vazio sanitário aconteceu durante um dia de campo em que foram apresentadas várias tecnologias de produção do maracujá azedo. O foco do evento é trabalhar a qualidade e a sanidade do maracujá produzido aqui na região. Então nós teremos uma estação que vai falar sobre a produção da muda com qualidade que é um dos tripés da produção do maracujá. Teremos uma segunda estação que vai falar sobre o manejo conservacionista do solo a questão do SPDH no maracujá a cobertura do solo, o manejo da adubação e uma terceira estação falando sobre o controle da mosca o controle de insetos e tal, das pragas. Então nós temos uma sanidade muito boa do maracujá o nosso maracujá é referência nacional e não é que não tenha doenças aqui a gente convive, aprendemos a conviver e nesse aprender a conviver melhoramos a qualidade. E hoje a lavoura de maracujá ela é muito importante social e economicamente para Santa Catarina. Nós produzimos frutos de alta qualidade que abastece o mercado nacional e a partir desta portaria Santa Catarina sai na frente Santa Catarina e os produtores saem na frente com um instrumento que vai salvaguardar as lavouras vai também diminuir o uso de defensivos melhorar economicamente e também tornar nossa fruta ainda mais apreciada nos diferentes estados do Brasil. Então é um ganho muito grande para os produtores de maracujá catarinense.